A Secretaria de Cultura de Pernambuco já lançou os 12 editais da Lei Paulo Gustavo. Agora vamos falar do edital de licenciamento para conteúdos audiovisuais. O objetivo desse edital é o apoio ao licenciamento de filmes pernambucanos para exibição na Rede Nacional de Comunicação Pública. Este edital contempla as seguintes categorias. Licenciamento de longas metragens com uma faixa única de R$ 39.500 Licenciamento de curta e média metragem com uma faixa única de R$ 20.000 cada Licenciamento de produtos para TV com uma faixa única de R$ 30.000 cada Licenciamento de videoclipes, álbum visual, videodança, entre outros, com uma faixa única de R$ 5.000 cada Podem se inscrever neste edital pessoas jurídicas, inclusive e-mail, cadastradas no Mapa Cultural de Pernambuco. Se você ainda não está cadastrado, cadastre-se e acesse a aba de oportunidades. Se você ainda tem alguma dúvida, entre em contato pelo WhatsApp da Secult ou pelos e-mails de cada edital e acompanhe as redes sociais da Secretaria de Cultura de Pernambuco.